Eu vou até à Suíça, é verdade, mas não vou para a Suíça de Monsalvanar, tenho que levar o pão alentejano, tenho que levar a navalha, as azeitonas, os poejos, depois chego lá como o quê? Tem que ser umas comidinhas tradicionais alentejanas. Então vamos lá, venham daí e vamos todos até à Suíça, vá! 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 Eu acusei todos os poejos e o pão, o salto, o torreiro e o meu acordeão, pelo também o bombinho, a faca e a chaliça, vou fazer ao caminho, vou-me embora para a Suíça. Vá! 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 Então vamos levar a sua coisa Porque o cara é bom panito Panita da gente, né? Vai lá! Leva essa faca Tudo certo! Para vocês vão mostrar! Pode ser! Eu levo as azeiteiras Os poejos e o pão Um saco com torrentos E o meu acordeão Eu botaria um bombido Uma faca e a choriza Vou fazer ao caminho Não importa a Suíça Eu levo as azeiteiras Os poejos e o pão Um saco com torrentos E o meu acordeão Levo também um bombido Uma faca e a choriza Vou fazer ao caminho Vou-me embora para a Suíça